Twitter de quem? Ranger. Vamos ver o que o Gooch postou. Final maravilhosa. Parabéns, CBLOL, pela produção. Peraí. Público de Recife pela recepção e torcida incrível e laude pelo feito histórico de hoje. Agora que acabou o CBLOL, nos próximos dias tem textão pra passar uma visão mais direta do que tem passado pela minha cabeça. Não, não. Não veremos um Ranger numa faculdade com uma mochila nas costas e falando em nerd, com um óculozinho. Jamais, entendeu? Se o Ranger se aposentar, ele ainda vai fazer alguma coisa dentro de League of Legends. Possivelmente é fiel. Mas eu não acredito que o Ranger vai aposentar, não. Eu acho que isso só vai acontecer se ele não tiver nenhuma proposta dentro do CBLOL. Entendeu? Se ele não tiver nenhuma proposta dentro do CBLOL, aí... F Ranger. Ele não joga o Academy. Isso é um fato. É... Mas, mano... É que é foda, né, cara? Tipo assim... O Ranger, ele tinha feito... Isso, por exemplo, é uma das coisas que eu critiquei essa troca de posição dele. E vocês também podem acompanhar lá no meu canal de cortes. Minerva Cortes. Dá uma informação cortes aí, pesquisa lá eu falando sobre o Ranger. Sobre esse role swap dele. E vocês vão ter a prova. O que acontece? O Ranger, como o Jungle, ele tava vindo de splits que ele não tinha êxito. Que ele não tava conseguindo ir bem ou muito bem, né? Então, por exemplo, ele tava na Fúria. Aí ele acabou tomando banco na Fúria. Indo para o Flamengo. Fez um split caquita lá no Flamengo, né? Eles acabaram terminando em sétimo. E o Ranger, como o Jungle, já tava, tipo... Não muito bem. E ele fez essa mudança de role para suporte. Se ele não fosse o melhor suporte, ia ficar justamente como está agora. Ele pode não ser cogitado como suporte. Que foi a última role, posição que ele jogou lá no CBLOL. E ele pode também ficar sem time como o Jungle. Percebe? E sabe o que é o pior? O último split dele como Jungle, o primeiro split desse CBLOL, eu achei ele, por exemplo, um dos melhores dessa lois. E ele foi top 2, top 3 Jungle do CBLOL. Ele jogou muito bem. As lanes dele estavam trolando. E ele ainda assim fazia muito bem com o pouco que ele tinha. Principalmente o Lava e o Hirite ali numa reta final. E ele ainda tava conseguindo. Aí o que aconteceu? Ele acreditou nessa cal, né? Que o Stardust fez. Obviamente, Stardust não é 100% culpado. Ele mostrou a opção para o Ranger, então. Quero colocar você como suporte. E o Ranger disse. Beleza, eu topo. Então, a parcela de culpa é de ambos. Mas eu não achei inteligente isso. Vamos ver. Eu espero que o Ranger, ele fique dentro do CBLOL. Porque eu acho que ele ainda tem muita palha para queimar. Muita madeira para torrar. Tá ligado? Para queimar, né? Também. Vamos ver como vai ser. Qualidade, como player, ele ainda tem. Mecânica, ele ainda tem. Ele não tá um jogador ruim. Ele não está defasado. Ele tem tudo que um jogador de alto nível precisa para se manter lá.